Sexta-feira de pós-jogo na Cidade do Galo, com treino regenerativo para quem enfrentou o Independiente Del Valle e atividade em campo para os demais. Além da vitória que garantiu a classificação para as oitavas de final, o resultado positivo contra os equatorianos também garantiu ao Atlético a maior série invicta da história da Copa Libertadores. São 18 jogos sem perder na competição continental. O goleiro Rafael falou sobre os ótimos números do Galo na temporada. Somando muitas coisas boas junto com as boas atuações, mas é o time que menos perdeu, que ficou mais invicto na Libertadores. Nós temos aí acho que 28 jogos e dentre eles duas derrotas apenas. Já conseguimos dois dos possíveis títulos esse ano. Ano passado foi um ano também muito especial. Então eu acho que isso só reforça esse momento maravilhoso em que vivemos, onde a gente vem buscando essa perfeição, melhorar ainda mais esses números, conquistar ainda mais títulos. Isso é muito importante. E poder participar disso, estar em campo também ajudando os companheiros. Isso é muito importante para mim. Eu estou muito feliz e tenho certeza que nós vamos continuar nessa pegada e que tem muita coisa boa pela frente. Com o calendário apertado, a delegação atleticana já viaja neste sábado para o Espírito Santo. Domingo tem jogo contra o Brasiliense, às 7 da noite, na cidade de Cariacica, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, todos se lembram, vitória por 3 a 0 no Mineirão, com três gols de Eduardo Sacha. Antes de passar para as informações das categorias de base, eu quero saber se você que está assistindo esse vídeo aí, se já deixou o seu like. Se não deixou, deixa agora, porque o Gustavo Gomes está chegando com as informações dos crias. Neste sábado tem jogo do Sub-20, né Gustavo? Fala Felipe, prazer falar contigo. É isso mesmo, viu? Neste sábado, o Galo Sub-20 vai em busca da sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Vai enfrentar o Coimbra, às 11 horas da manhã, em contagem. A equipe finalizou nesta sexta-feira a preparação para este confronto. Eu conversei com o técnico Bernardo Franco, que falou sobre a expectativa para este jogo. A expectativa é positiva, a gente imagina que vai encontrar um jogo diferente, né? Que o adversário vai nos proporcionar outras situações de jogo, né? Estamos bem preparados, a semana foi muito boa de trabalho. A gente também vem com uma outra ideia para o jogo, oportunizando novos atletas, né? Então a expectativa é que a gente consiga impor o nosso ritmo de jogo e saia com a vitória. Tá aí então a palavra do professor. Boa sorte amanhã para os meninos, bom jogo. Essa então foi a sexta-feira aqui na cidade do Galo de muito treinamento, hein? E aqui na Galo TV você não perde nenhum detalhe. Galo TV, transmitindo paixão.